Bora, galera, teremos o Du aí, Coreano e Kenze. Corenze? Será que a gente vai lançar o Corenze? Ó, o Coreano entrou, hein? Alô. Fala, lindão. E aí, Marquinhos, tá bom? Manda foto da tetinha? Uai, mando. Por quanto que você tá disposto? Karma, Malcai. Você tem Malcai? Vai de Malcai, eu vou de Karma. Malcai, Mal... Não, certeza? Vai, vai, vai. Karma, Malcai, quem que foi esse criminoso que falou? Sei lá. Mano, mas eu acho que a Karma nesse modo, ela é diferenciada, mano. Ela faz uma build de supe que fica curando e ela fica imortal, tá ligado, velho? A galera falou realmente que Karma é forte, mano. E aí, rapaziada, vocês estão beleza? Vim aqui pedir 45 segundos da atenção de vocês pra falar do patrocinador da Alura. Estamos fechadão com ele mais uma vez por seis meses, beleza? Então, você é fã do Kenze? Terá 10% de desconto pra estudar na Alura. Tem o pacote Plus, que você vai ter acesso a todos os cursos da plataforma. A Alura Challenge, a Alura Case Certificado. Se quiser saber o que é cada um, você pode estar botando a setinha aqui em cima e ver direitinho. Tem o Pro também, que você vai ter a mais, além desses todos que eu falei do Plus, vai ter o Alura Língua, incluindo o curso de inglês para devs, que é a galera da turma da programação, né? Aí tem aqui também os depoimentos de algumas pessoas, caso você queira ver mais a fundo pra ver se é isso mesmo e ver o que a galera tá falando que já fez o curso. E na Alura você tem acesso a certenas de cursos. Você deve estar se perguntando, a quais eles, né? Programação, Front End, Data Science, Devops, UX Design e Mobile. Ainda não é aluno? Matricule-se agora. Então, rapaziada, estamos fechadão com a Alura. Kenze, com aquela mãozinha fechadão com a Alura. Quem quiser lançar a brabia, não perca tempo. Link na descrição, rapaziada. Quer grudar no pescoço da Kayle, véi? Vou pegar esse suco aqui. Aham. Ó, fui pra cima, tá? Aqui é poucas ideias mesmo. Nossa, parece que eu não tô muito forte não, mano. A gente nem tá dando dano, né, véi? Parece que não tem dano esse comp, véi. Calma, corre legal. Ó, vai nascer planta, você tá vendo, dropando, né? Vai pegando o suco aí. Você tá que nem eu no começo, já. Deu ficar chamando a planta do suco também. Ó. Beleza. Toca o mudo. Beleza. Ó o tataquizinho. Pegou, pegou. Ele vai tomar muito dano aqui, ó. Acho que ele vai tomar muito dano, tá? O quê? Ai. Ai, meu círculo tá fechando. Pega, pega. Será que dá? Mata o Mardin. É você, é você. Você. Meu Deus. Acho que dá. Você tá full life. Aê. 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 Não foi embora que nunca, mano. Vou tacar umas batatas aqui. Não tá, né? Eu vou correr um pouco. Eu procuro você com o meu RW também? Não, não. Pior que não. Hum. Será que foi uma boa escolha minha? Vou pegar a... Ó o suco, ó o suco. Tirei dois. Nice, God. Um essência e fudeu, hein? Ô, vou dar o win nele, tá? Mata ele, mata ele. Beautiful. Toma, socão. Na raba, leva tapão. Toma. A gente vai só empurrar ele. Vai batendo. Vai matar eu não, dog. Vai ficar sem. Vai ficar com gostinho. Toma. Nice. Aê, garoto. Muito bom, velho. Caralho, que foda que a gente não mata nunca os caras, velho. Então, é com o passar do tempo, mano. Aí se o círculo fechar, eu posso ficar empurrando eles com o Qzinho pra fora. Nossa, velho, a gente ganhou esse aqui, Coriano, sem querer zicar, porque os caras tá foapê. Aqui é focar a Oriana. Beleza. Ó o combi um deles, mano. É a culpa do montanha. Eu quero mandar o mais novo recado pro time da PEN. Cadê essa fruta? Peguei já. Ô, a Oriana tá na Disney aqui, vou focar ele. Foca aí que eu tô tomando. Tá, se conseguir dar um RW neles aí, fica à vontade. É, já tô fazendo aqui pra me curar. Nice. Ó, a frutinha tá dropando, você tá vendo, né? Vai pegando ela aí. Vai nascer em dois sec o bagulho. Eu vou focar a fruta, tá? Isso, garoto. O teu círculo tá fechando, apertei R. Esse aqui morreu. Pega ela, pega ela. Ah, morto já, esse aqui. Tá de perto. Futinha. Não morre nunca, velho. É, ele é tanque também, hein, mano. Esse aqui é nóis. Bau. Nice. Galera, já comenta aí embaixo, beleza? Vim do futuro pra saber o seu feedback no atual momento. O que que você está achando do vídeo e o que que tá faltando pra agregar aquele adocicado da melhor maneira pra você consumir esse conteúdo de qualidade. Já deixa o like e ativa o sininho. Nós da massa esse corte. Ele tá de foguete. Ele tá, ele tá. Então, tem que tomar cuidado com isso, hein. O bom desse modo é dominar na miuca aqui, que aí nós pegamos todas as frutas, hein. Eu já voltar e pegar fruta pra ter CDR no R. Já vai. Ó, pegou. Vamos. Deixa eu ver se eu grudo nele. Deu um em mim. Não, tô muito dano, hein. Corre legal, corre legal. Tá suave. Ah, você tinha RW ainda, pô. Você tá em casa, velho. Tô em casa. Só abeitando eles. Eu não vou morrer nunca. Aí tem a da esquerda agora. Vou voltar e pegar pistouro, tá? De maluco, de bandido. Pegou. Vou empurrar ele pra fora. Aê, ó. Tomou isso, assim. Nossa, deu muito dano. Nossa, ele se fudeu, hein. É, galera. Você pá que mais pegou o esquema, tá, velho? Pouco roubada. Roubada, meu. Empurro pra fora, não deu. Nossa, meu Deus. Caramba, tá na. Eu gostei desse combo. Nunca tinha feito, não, velho. Delícia. Mano, eu não tô no banho do mundo. Caralho, viado. Olha, mas tem que esse muchacho que luta. Tinha um desenho assim, aí. Mucha lucha, pô. Mucha lucha, esse mesmo. Aí, bora focar a Kayle, hein. Tá. Deixa eu tirar o shieldzinho dele só aqui. Aí, tirei o shieldzinho. Eu tô pegando fruta, hein. Ah, aqui eu fico sozinha. Já vai. Já arrebenta ela que ela tá sem útil. Vai ter que untar. Aí, já ultou? Tá morto. Já ultou, já ultou. Ah, chupou na rola. Ó, peguei. Ó. Maravilha. É, tem que usar a bordinha do mapa que a gente fica apurando infinito. É, e joga o cara pra lá. Fala, toma, né. Se os caras fizer corta cura contra nós, a gente tá fudido. Nossa, verdade, hein, viado. Caralho, mudão. Quer morrer mesmo não, né, tio? Toma. Nice. Revolta falou que é semblante agora. O Revoltinha tá acompanhando nós? Eu já botei o semblante. Revolta falou que também. Eu vou mandar um semblante aqui também, então, ué. Ó, o combi dele você já sabe, né? Olha lá, hein. Pô, pá, prendeu geral. Secura legal. Mas eu já curei tudo. Tem fruta na direita, viu? Su, tem outra. Caramba, viado. A gente não dá muito dano mesmo, não. Vou ficar jogando ele nesse cantinho. Foda, você vai sair daqui não, Pitbull. Segura ele aí. Volta pra lá. Ele não morra, pô. Toma. Já foi o dano dele. Agora pega ele. Agora ele vai querer pegar fruta, safado. A gente dá pra deixar ele preso o perma aqui, véi. Deixa eu ver se eu consigo. Tchau. Toma. Vai se fuder. Vai. Mano, que delícia, galera. Testem esse combo. É gostosinho, véi. Comprei um suquinho, né? Que o suco vicia. Será que você leva agulhadas no bumbum? Olha o tamanho dessa porra, véi. Eu já vou ultar porque eu vou pegar fruta, véi. Foda-se. A gente tem que focar a Kayle, hein. Aham. Ó, se der CC nele, essa mira aparece, tá ligado? Aham. Ele vai tomar sempre, ó. Ah lá. Ó a Kayle. Nossa, eu tô tomando um cacete aqui, véi. Eu tenho que tomar cuidado. Tô tentando chegar perto, tá? Tô tentando chegar perto, tá? Eu tô indo pegar a planta. Toma muito cu... Nossa, se quiser flashar, flasha, tá, Coréia? Dei um R aí pra dar uma moral. Boa. Vai ter frutinha no sul, tá? Foca ela. Foca ela depois. Vai tomar sul. Ó a Samira, Samira, cacetou o menor. Ai, ele pegou o CDR, Coréia, fodeu, véi. Tá suave, tá suave. Cola pra perto, cola pra perto. Tô chegando. Bate aí, Sipá. Boa. Agora é só ficar vivo. Desce pra baixo. Hum, Sipá, eu tenho que ficar nesse cantinho aqui, véi. Agora você fica. Ai! Eu vou te curar, calma. Vai, vai. Eu curto também ele. Aí. Ah, ficou fudido. Olha ele de fora. Daqui a pouco eu vou pra ele. A gente não tem corta-cura. Nossa, verdade, hein, mano. Eu posso fazer depois, hein. Aqui é nosso, pô. Nice. Caraca, isso foi quase que não ia passar um perrengue, hein, véi. É, mas aqui é muito forte, bicho. Apareceu a alma da montanha. Será que é bom pra mim, chat? Ah, o Revolta falou três. Já cliquei. Revolta da montanha. É, a alma da montanha aqui também. Ah, é? Então eu vou pegar também, meu. Revolta da montanha. Vou comprar um suco aqui também. Cuidado com os juicers. Mano, eu tô com a leve sensação de que fudeu, mano. Mas vamos descobrir. Eu tô 11 mil de vida no mundo, véi. Fudeu. Não, tá safe. Aqui com corta-cura vai ser melhor agora. Tem que pegar esse medalhão dele, boa. Eu vou apertar R pra pegar CD aqui. Eita. Eu tô tomando muito dano aqui. Eu vou focar a Kayle aqui agora. Tô indo contigo aí. Beleza. Probe no pescoço dele. Uh, você tem cura? Senão fudeu. Vou tentar tirar os caras de tu. Vai, vai, vai. Mete o pé, mete o pé. Eu tenho que curar? Isso, garoto. Ó, vai ter fruta. Você que quer ficar fruta? Ai, a Kayle pegou legal, véi. Vai curando, vai curando. Eu tô curando. Bica, ele tá mirando no meu escoto. Dá pra dar, dá pra dar. Dá pra dar. Beleza. Não, agora pega ele. Agora é só sustentar o círculo, véi. Toma ali. Vai ficar aqui não. Pula pra fora. Caralho, você tá full life já, véi. Acho que não morre, mano. Agora ele vai morrer. Ele vai pegar fogo. Mano, imagina ele tanca suficiente e quem morre é nóis aí. Não dá, não dá. Eu curo muito. Acho que agora é o último duelo, tá? Compro o suco. Compro o suco. A porra do suco. Muitos irão tentar te drogar. Esse set... Já peguei. A gente tem que dar dano no set, tá? Caiu o set... Usa o dano de descires. É, ele dá o ataque, né? Ai, que mal. Mano, ele vai atrás de pegar o bagulho, véi. Vou tentar não deixar, não. Tem uma planta aqui, ó. Ih, pega do suco. Então que eu pego... Nossa, essa aqui machuca. Pega legal, pega legal. Eu vou no cork, tá? Eu acho que o correto é focar ele. Ó, vou chegar na cabecinha dele. Pega ele, pega ele. Nice, tá nice já. Nossa, ele tomou. Caralho. Ele tomou em cheio, viado. Tchau, garotão. Tô vai. Ah, morto. O que isso? Ele pegou a GA ainda. Vai nascer tomando. Nice, galera! Ô, ganhamos sem perder ainda, fi. Caralho, não perdeu a HP, parece? Esse combi é roubada. O nosso tava roubado também. É, o nosso tava no agente de Ford. Táéis. Tchau, tchau. Obrigado.